Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcelo Olá meus, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse slime que ia ficar incrível Então pra começar o vídeo já muito bom, então já deixa bastante like Se inscreve aqui no canal que aqui tem outros slimes, tem Pessoal, se inscreve e ativa o sininho, hein? Pra você receber os vídeos que a gente tá preparando Aqui tem vários tipos de slime, então se você gosta de slime já se inscreve aqui embaixo E também acontece coisas estranhas, tem que falar porque olha só a parede, não tem placa Quem falou isso? Foi por causa do Zap Face Se vocês não viram, vai até no final do vídeo, né mãe? É, eu vou deixar aqui na descrição Galerinha, o Zap veio aqui novamente e dessa vez ele passou dos limites Porque ele pegou a placa E olha, nunca mais deu contato, nunca mais mandou mensagem, nunca mais falou nada E a gente tá sempre sem a placa Mas vamos ao vídeo de hoje, Marcela Galerinha, não sei se você ainda tá sabendo, mas eu coloquei na comunidade que os 10 primeiros Eu falei assim, gente, vamos no último vídeo e os 10 primeiros que colocarem como fazer slime da Marcela Eu vou falar nesse vídeo aqui e dar um beijinho no final do vídeo Você que é o seu beijinho e não sabe se apareceu nesse vídeo Coloca aqui embaixo como fazer slime da Marcela Muniz Coloque aqui que no próximo vídeo eu vou dar um beijinho Mas são só para as 10 primeiras pessoas, então corre Então bora começar Olha, vamos ver aqui a tigela Então agora vamos usar o sabão em barra Você tem que sempre pedir para o seu responsável para usar o sabão em barra Eu posso usar, mãe? Pode Então, olha, vamos fazer esse slime Então eu peguei um ralador E vamos ir ralando o sabão Olha pessoal, foi só essa pontinha Foi só um pouquinho dessa pontinha e já deu, já tá bastante, olha É assim, esse cadinho já tá bom, ó Então agora vamos usar o detergente que nós falamos, né Então agora vamos usar o detergente Vamos colocar um pouquinho Tem que abrir, né Vou colocar um pouquinho o detergente Calma pra entrar Assim já tá bom, olha E agora a gente tem que mexer bem Vamos colocar o corante Vocês podem, é convencional Vocês podem ficar assim branca, cor que for ficando Ou vocês podem colocar o corante mesmo, tá bom? Então, olha Vou colocar aqui o corante Ó, ela tem uns líquidos em gel Qual que coloca hoje a cor, mãe? Qual que a gente coloca? Essa azul aí mesmo Esse Ó, minha mãe escolheu essa azul jeans Olha Que ele é em gel Aí, ó Vocês podem colocar qualquer corante, ó Colocar Tá bem cremoso Nossa, agora tá bem cremoso E saiu todo Aquela hora que eu coloquei corante Já tava com alguma Agora saiu todo Então vocês tem que mexer bem mesmo Então Pessoal, fica ligadinho aí No final do vídeo Nossa senhora vai mandar beijo pra você Isso mesmo E agora vamos Colocar o próximo ingrediente Que vai ser o sal Olha, gente O sal de cozinha Eu vou usar só uma pitadinha de sal, né Pra não desperdiçar Um pouquinho de sal de sal Peguei essa colher aqui de chá Quanto só não cai Essa daqui assim E vou pegar uma pitadinha de sal Mexendo o sal Vou colocar uma pitadinha Bastante É, vocês podem colocar menos, tá? Pessoal, muito cuidado quando colocar o sal na slime Sabia que a slime ativa mais rápido Com sal Olha, gente Ela ativa mais rápido Eu tô com perto aí Eu tenho que mexer pra absorver o sal aqui, ó Pra ele se misturar com as outras coisas Vê como que já ficou mais um racinho, o mingau? Eu vou colocar com o sal O sal ele ativa rápido Olha, olha a diferença, pessoal Tá com creminho, não tava? Bem molinho É, agora tá mais bonito Agora já ficou pastoso, ó É Pro próximo ingredientes, ó Você tem que tá nessa textura aqui, ó Bem pastoso assim, ó Tá vendo? Ó Bem assim, sabe? Então, tem que tá nessa... Nessa... Textura Então, agora vamos para o próximo ingredientes, que vai ser a cola branca Gente, você aí, você que quer fazer slime sem cola branca, então não tem mais desculpa, porque aqui tem muitos slimes sem cola e ela tá ensinando como fazer cola caseira Gente, nós temos uma playlist só dos vídeos sem cola, tá bom? Vou deixar aqui nos cards Vai tá aqui nos cards, ó Clica aqui nos cards depois desse vídeo Beleza? Então, vamos ver como vai ficar esse slime, hein? Vamos colocar a cola Olha Vamos colocando E, gente, lembra... Gente, lembrando que não são todas as colas que funcionam Eu uso esse daqui da Kitty, que ela tem um preço bom e ela também é uma... ela é muito boa pra slime E esse de valor é a buboricada com bicarbonato Então, vamos colocar... opa, já coloquei várias gotinhas, né? Era pra ter colocado menos Mas vamos colocar de pouco em pouco e mexendo pra não ficar duro Então, agora vamos tirar o slime Ó Vocês tem que mexer bem rápido Bem... é... bem flash, assim, ó Vai ser bem rápido pra ele não ficar grudando Agora no começo Ó, gente, em todos, em todas as slimes, quando acaba de fazer slime, ela fica meio grudando, assim, ó Mas... Porque ela tá muito novinha, né? Porque ela tá muito nova Mas aí vocês... Epa! É porque ela tá muito nova Mas vocês mexem bem rápido que ela vai ficar boa Ó, olha isso, gente! Ela tá muito boa Olha só que tem que amassar mais Ó Ai, tá com pelotas, Marcel Tem que amassar mais Ó, vamos amassando bem Mas olha como ela tá brilhosa Que linda Ela tá muito linda, gente Olha, gente Olha, gente Olha isso Como ela tá linda Olha, gente, como ela ficou muito boa Olha isso Gente, ela tá muito boa Ó Eita Ó Ó Um Você pode fazer dois Um Dois Já tá fazendo Então, gente Agora Vamos para a hora do beijinho Que vocês estão toquenhando Então, agora E se vocês quiserem Que aparecer no próximo vídeo Deixar aqui nos comentários Vamos fazer esse slime da Marcela Muniz Que assim A gente vai ver Que você quer aparecer No próximo beijinho Então, vamos ver se você apareceu Nesse Primeiro beijinho Um beijo grande pra todo mundo, né? E o primeiro beijinho É para Milena da Silva Beijo Lucas Gabriel Brada de Oliveira Um beijo Nauquíria Souza Um beijo Canal Imaginável Um beijo Eloísa Mendes Um beijo Simone Correia Um beijo Beatriz Madalena Rodrigues Um beijo Vitória Gandra Um beijo Maria Eduarda Neto Silveira Um beijo Natália Ferreira Um beijo Esses foram os dez primeiros Então, coloque bastante aqui nesse vídeo Como fazer esse slime da Marcela Muniz Para você aparecer no próximo Então, já corre Um beijinho E tchau Clique nas miniaturas Para assistir outros vídeos Você não é inscrito? Então, clique na foto Tchau Tchau